Nossa, hoje o plantão foi pesado no meu setor. Muita gente para atender e ainda por cima a máquina de raio-x quebrou mesmo. Aí eu reclamei de novo com o supervisor, mas acho que ele não gostou nada. É, eu sei. Ele sempre fica no pé de quem denuncia as irregularidades, né? Teve uma vez que quase me transferiram para outra unidade só porque eu estava denunciando os abusos cometidos por um dos gestores. Você acredita? Não tem jeito, né? A gente tem que falar, tem que denunciar. Senão as coisas só pioram. Será? Ah, às vezes acho melhor a gente não falar nada. Que nada. Se a gente baixar a cabeça, nada melhora. Quando eu tive problemas, as coisas só se resolveram depois que eu levei o caso para o sindicato e denunciei. É assim. Se a gente não se organiza, nada se resolve. É mesmo? Será que o sindicato ajuda? É, você sabe que são muitos os desafios que o sindicato enfrenta, né? Você vê que tentam até impedir o pessoal do sindicato de entrar aqui no hospital para conversar com a gente? Só com muita luta que eles estão conseguindo. Uma coisa eu aprendi nesses anos todos trabalhando no Estado. A gente não pode baixar a guarda. Tem que fazer greve, tem que se movimentar, tem que se mobilizar. Sei lá. Essa história de greve, será que leva para algum lugar? Vamos sentar um pouquinho ali antes de ir para casa? Aí eu aproveito e te conto como é que foi a greve de 2014. Tá. Então, foi uma greve que contou com a participação dos servidores de todo o Estado. Eu nunca vi nossa categoria tão fortalecida. Esse movimento nos rendeu bons avanços. O plano de carreira é um deles. Garantiu aumentos de até 20%. Também foi lá que garantimos que o período de licença maternidade não fosse descontado do estágio probatório. Outra conquista foi o pagamento de 1.500 progressões e promoções atrasadas. Tudo isso só aconteceu porque fomos à luta. É, talvez você tenha razão. Baixar a cabeça não leva a gente a lugar nenhum. É isso aí. Temos que estar fortes, juntas, de cabeça erguida. Só a luta garante os nossos direitos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto